A planta no vaso, o peixe no aquário A madeira do móvel, o asfalto do chão Quando encontro você, não encontro razão Eu quero correr, o pé no sapato, o asfalto do chão Vem morar comigo neste apartamento Estamos uns sobre os outros e temos satisfação Ah, pavão, macaco, lacônico, macaco pavão Ah, pavão, macaco, lacônico, macaco pavão Morveu, morveu, menino, menino A planta no vaso, o peixe no aquário A madeira do móvel, o asfalto do chão Quando encontro você, não encontro razão Eu quero correr, o pé no sapato, o asfalto do chão Vem morar comigo neste apartamento Estamos uns sobre os outros e temos satisfação Ah, pavão, macaco, lacônico, macaco pavão Ah, pavão, macaco, lacônico, macaco pavão Morveu, 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 menino Menino, menino, menino E dança-me lá Ainda, pavão, macaco, lacônico, macaco pavão Ainda, pavão, macaco, lacônico, macaco pavão E dança-me lá E dança-me lá